Fala galerinha do YouTube Hoje a gente vai fazer a busca nem vá do Zé Baqueira que a gente tem que fazer mais ou menos aqui Mas eu tenho certeza que você nem pensou que foi drogar palavras ao menos seu sentimento pra me machucar que eu vou valer seu corpo no chão que tá animado antes de secar que você é uma mão amada só vou ter trabalho de desarrumar se me abraçar pra mim você vai passar nem vai, nem vai que você é uma mão amada só vou ter trabalho de desarrumar que me abraça velho que você vai passar nem vai não vi a hora prazer, perder o que você acabou foi na hora da raiva eu tenho certeza que você é uma mão amada só vou ter trabalho de desarrumar que me dará saudade que você vai passar nem vai, nem vai que você é uma mão amada só vou ter trabalho de desarrumar que me dará saudade que você vai passar nem vai, nem vai não vai, nem vai